E aí galerinha, beleza? Bom dia! Bom dia a todos aí, hoje é quinta-feira né? Acho que é 29 de agosto, sei lá Tô bem perdido Beleza rapaziada, hoje tamo aqui ó Olha o cenário aí ó Tá vendo? Só que é o seguinte O cenário aqui é desse jeito Porque aqui eu tô num lugar Onde o pessoal aí faz um trabalho Vamos dizer assim, um trabalho muito importante né? Pra o nosso meio ambiente Que é onde ele separa todo o lixo Que a gente né? Que a gente coloca aí na... Pra fora, eles recolhem E vem pra esse lugar aqui ó Fazer a separação e a reciclagem Agora imagina se não fosse né? Esse pessoal Fazer esse tipo de trabalho Como é que estaria o nosso país né? O nosso... O nosso mundo, vamos dizer assim Que isso aí eu acho que é todo lugar do mundo né? Todo lugar tem lixo Aí eu tô aqui hoje ó A gente vai fazer uma... Um carregamento Aqui na minha cidade mesmo É... Aqui chama Ascanave Associação de Catadores Não sei se é de Valadares Alguma coisa assim Acabei de chegar aqui agora Aí ó O caminhão Tava ajeitando as coisas aqui em cima da carroceria Aguardando o pessoal chegar aí Pra ver o que aqui Vai falar Carroceria aqui é Como eu disse né? Não é das melhores Mas Tá trabalhando E os Material que eu trabalho aqui não Não exige muito da carroceria não É material que não corre o risco de Como se diz De molhar E perder Aí ó Gravar algumas partes aí Na hora que estiver carregando Depois quando estiver terminado Beleza? Até daqui a pouco Pessoal Eu falei que eu ia filmar o caminhão lá carregando Mas eu tive que sair ali Pra poder resolver alguns negócios Não deu Tive que ir no centro da cidade Fui ali no banco ali Resolver umas pendências minhas Aí não deu pra mim Filmar carregando Mas tá aí ó Já estamos carregados Tá? Estamos carregados O destino vai ser Belo Horizonte Capital mineira Ao contrário dessa carga aqui Aliás ao contrário daquela outra carga Essa aqui é uma carga Alta E pesada Reciclagem Tá vendo? Aí ó Alta e pesada Agora são exatamente Duas e meia da tarde Tá aí ó Moriçoquinha pra vender Ano 76 Vou mostrar um caminhão aqui Que o Vanderlei gosta Deixa eu ver aqui Pera aí Ai ai Aí Aí Vanderlei Conhece? Será que você conhece Desse caminhão aí? Será que entende? Entende nada né? Só um pouquinho Aí nós estamos aqui agora Eu vou Vou ali em casa ali Acabar de resolver algumas coisas E vou sair aí lá pra Seis e meia Na hora que o sol dá aquela Aliviada Beleza? Estamos ali ó O carro Padbrake tá ali Eu passei aqui perto aqui Aí ó Passei aqui perto aqui Já aproveitei Tirei o caminhão de lá Já tava carregado E eles me ligaram né? Agora Sempre né? Deus vai na frente sempre O caminhão tava carregado Aí agora eu vou ali em casa ali E quando eu voltar de noite Eu venho com Com De mototáxi Né? Isso aí Graças a Deus Mais uma carga concluída Mais uma carguinha concluída É Quero mandar um abraço aí pro Jaildo Lá de Balsas No Baranhão A gente tem Conversado aí Pelo WhatsApp Mandar também um abraço aí pro Amâncio Lá do Ceará O nome da cidade que eu não me recordo Eu acho que é ali pra Duicó Ali afora ali Um abraço aí o Amâncio Um abraço aí o Jaildo Amâncio tá querendo aí Breve, breve aí Pegar um caminhãozinho Cair no trecho Jaildo também E com fé em Deus aí Tudo dá certo Basta ter fé Perseverança E trabalhar muito aí né? Tudo dá certo aí Beleza pessoal? É isso aí então Vamos ali Vamos ali acabar de resolver Os probleminhas que tem ali Situação Beleza? Um abraço É pessoal Vida de motorista é isso aí Quando não tá em cima de caminhão Tá resolvendo outras coisas Ou tá rodeando ele pra carregar Descarregar Na oficina Graças a Deus Que isso aí na oficina Não tem nada problema não Olha ali lá A noite Eu deixo o carro lá em casa É pertinho também Vai dar uns 5km daquele lá em casa É Eu deixo o carro lá Ligo pro mototaxe amigo meu aí Amigo inscrito do canal aí Carreguei lá em cima Correguei lá em cima Aí agora Vamos ali acabar de resolver algumas coisinhas O que dá pra resolver Até umas 5 horas A gente vai resolver E A gente vai resolver Depois de sair né Pra viajar Mas igual eu tava falando Vida de caminhão é isso aí Quando não tá em cima dele Ou tá rodeando ele na oficina Graças a Deus Esse aí não Não tem me dado dor de cabeça Ou tá Carregando ou descarregando Ah não Seca Igual eu trabalhava na empresa né Que você chega Faz o checklist Deixa lá o pessoal resolve Os manobristas mesmo carregam Né Mas no mais Ou trabalhar Ou autônomo Ou trabalhar Pra quem tem Um ou dois caminhões Aonde a pessoa aí Fica Responsável Por poder Tá Fazendo né Resolvendo a situação É desse jeito aí Beleza Mas não pode Não pode Não podemos reclamar não Agora mesmo Eu tava ali Dando uma entrada No meu seguro desemprego Algum lugar chama Ah tem vários nomes Aqui na minha cidade Que chama Uai É um lugar onde você Resolve um monte de documentação Tira a identidade CPF Da entrada no seguro E resolve um monte de coisa Tem outros lugares aí Que dá um outro nome Cara A fila tava virando O quarteirão ali De pessoas Que foram fazer Aquele negócio lá É Vai atrás de emprego né Pra indicação de emprego Então a gente não pode Reclamar Tem que tá sempre Agradecendo a Deus aí né Porque infelizmente né Vamos falar assim Infelizmente Se a gente olhar pra trás Aí tem gente pior E nós estamos aí Batalhando né A gente só passa assim né A situação Que nós estamos vivendo Mas não é reclamando É de alguma forma Passando pras pessoas Que talvez não tem conhecimento Da nossa Da nossa rotina Porque as vezes A gente passa aí Pelo eu Outras pessoas aí Que tem né Que tem canal no Youtube E a gente passa Sobre a rotina né Mas não é reclamando Pelo contrário Agradeço Agradeço muito Porque Se estamos trabalhando muito É porque está tendo muito Muito serviço Beleza Um abraço pra todos aí E que Deus abençoe A vida de cada um E todos os seus familiares aí Até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau 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 Tchau